Música Nós pedimos nossos laboratórios em duas partes distintas. Uma que mexe com potências maiores e o outro que mexe com eletrônica mais leve, tá? Nesse laboratório aqui a gente mexe com inversores de frequência, soft start, as fontes maiores, as generativas. Aqui mesmo, agora, para fazer a desmontagem de um master drive, de grande porte. Música A Dimensional atualmente é assistente técnica autorizada nas quatro principais marcas do Brasil, que é a Siemens, a Vega, a Schneider e a BB. Contudo, nós atendemos multimarcas com o apoio do nosso comércio exterior. Hoje a gente consegue pintar peças originais para os repares. Música Música